Eu vou pular, não? É um passo. Eu vou pular, não? É um passo. Daí eu vou pular, não. Eu vou pular, não. Não estou. Mas está demais. Vai se estragar para o artesiano original, lá para ver se tem que estar de cima. Já. Vai se vai para acolo ou pular, mas... Da. Não estou a ver com o artesiano original. Estou a ver com o artesiano original. Está bloqueado? Devemos. Põe o artesiano. Estou a ver com o artesiano original. A bicicleta original. Está bom. Se eu comprolei das minhas células. Deixei para mostrar como está o artesiano. Agora. Arda um pouco. Pola. P URL. P ra republican. Está no artamínio. Descansa em lá. Ais vrea sa cobor em um outro, a não vrea, sa dau cea, doar em um rosto, a se faca para alguém, só assim como a mim, mas assim como alguém, e apropia a ele em colégio. Cu fiecare stup, suntem diferiti si uniti, atunci, peste toate, se poate, dar fiecare in felul lui. Nu știu cum se fie pro uniti, dar fiecare in felul lui. Dar fiecare poezie ca si cristal, care te scoate din marasme. Banal, e unica, e mai repetitiva. Poate spune ca stiu si altcineva, dar nu-mi peruta, doar tu. Tu, doar tu. De unde flamenii? Deu! Uh! 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 Uh!